Nos últimos 10 dias, 3 acidentes graves aconteceram nesse trecho da rodovia MG 050 próximo a São Sebastião do Paraíso, sendo dois deles exatamente nesse local próxima entrada para a região rural da Itaguaba. Um dos acidentes teve vítima fatal. A gente agora principalmente nesse período de chuva e com obras também de melhorias na rodovia a gente busca orientar e mostrar a importância de reduzirem a velocidade como também de andar com seus veículos em perfeitos estados, com bons pneus. Toda a mecânica do veículo em perfeitas condições. Através da PPP, a primeira parceria público-privada, a rodovia vem passando por intervenções realizadas pela concessionária Nascentes das Gerais para a melhoria do seu traçado. Mas a atenção dos condutores é indispensável para evitar os acidentes. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, um dos principais causadores de acidentes nas rodovias é a imprudência dos motoristas, principalmente no que diz respeito ao limite permitido de velocidade. O que está ocorrendo seria o desrespeito com a sinalização. É uma rodovia que foi projetada e com isso tem um limite de velocidade. A gente percebe o desrespeito para com o limite de velocidade daquela curva. Dificilmente um acidente de trânsito é provocado sem que haja imprudência do motorista. Pelo menos de uma das pertas. Existe o desrespeito com a velocidade, a falta de atenção também é muito grande. É uma das principais causas dos acidentes, a falta de atenção e o desrespeito com a velocidade máxima permitida para a rodovia. Nós ficamos cerca de 20 minutos às margens da rodovia. E mesmo com elevado número de acidentes, é fácil perceber que os condutores continuam se arriscando no trecho. Durante a nossa reportagem, conseguimos flagrar uma, duas, três, quatro, cinco ultrapassagens em local proibido. Sem contar o desrespeito à velocidade permitida no local. Usuários que utilizam a via diariamente concordam que a imprudência colabora por elevado número de acidentes. Mas também acrescentam que a rodovia ainda deixa a desejar com relação à segurança. A estrada também é muito perigosa e muita imprudência do motorista também. As curvas também, o encostamento também, que é péssimo também. A gente paga pedágio e anda numa estrada dessa aí, péssima do jeito que anda aí. Eu acredito que depende do condutor, quem vem, e do que falta ainda. Porque falta muita coisinha pra nós aqui, principalmente de quem vem de São Sebastião. Pra entrar aqui é perigoso, porque não tem um sinal adequado. A pessoa dá a seta ali, até que põe uma marcha no carro pra entrar aqui na curva. Se viu um caminhão em alta velocidade, pode pegar aqui, né? Porque a gente já viu muito acidente aqui também, nesse lugar aqui. Quando você vem, vem com cuidado. Ah, tem que vir, né? Eu tenho medo. Tanto pra entrar, tanto pra sair. Porque a gente entra aqui até que vai conseguir pegar a toada no carro lá em cima, lá, no alto lá. Quem tá atrás, eles não respeitam, principalmente os carreteiros, né? Eles não têm culpa. Quando se diz, eles vêm no vaca e no embalo, eles pegam a gente.